Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World E galera, hoje nós vamos curar um dinossauro, vamos dizer assim, exatamente galera A gente tá aqui na Jurassic Park 3, né, essa parte aqui nas duas fornas E o dinossauro do antes tá aqui embaixo, eu já marquei ele, então vamos lá E galera, eu já gostaria de lembrar a vocês, quem perdeu algum episódio da série Na descrição desse vídeo aqui, tem o link da playlist da série Só é você ir lá e conferir todos, todos os vídeos, tá muito da hora mesmo Então dá uma conferida lá, tu não vai se arrepender, beleza? Bom galera, pra gente pegar esses alimentos pra esse dinossauro doente A gente vai ter que fazer tudo de novo aqui pra poder aparecer ali Mas antes, vamos, não, vamos logo fazer isso mesmo Porque é melhor Porque pelo menos o meu tá com esse bugzinho Que ele só aparece aquilo ali quando a gente quebra algumas coisas aqui do cenário, né Aí que ele aparece pra gente poder curar o dinossauro Se não ele não aparece, pelo menos apareceu, né Vamos pegar aqui o Velociraptor com cabeça de T-Rex Dá um grito aí Isso aí, moço Muito bom Vamos ver se apareceu lá já Porque não tá aparecendo, galera O bagulho Pra gente poder alimentar o cara Entendeu? Aí a gente tem que ir quebrando a fase aqui até ele alimentar Até ele aparecer, não alimentar não Aqui tem mais um, né Beleza A gente já fez isso pra pegar os Golden Bricks, galera Então se você viu aquele vídeo Você já tá ligado como é que faz Pra quebrar as coisas, tudo aqui Vamos lá, vamos ver se abriu lá O chato e o ruim dessas coisas são isso, galera Vou pegar aqui o... O... O Jimmy O Eric O Jimmy não é o Eric É o Eric Vou jogar um xixizinho aqui Vem aqui Vem aqui Pega o Alan E o bom, galera Você não tá perdendo tempo Vamos dizer assim Porque Você Vai achar as coisas, né Aqui tem um ovo Que não é Do... Do... Do coisa, né Pra botar lá No coisa lá Pra ganhar um round brick Então vamos deixar o ovo aqui Porque a gente não vai precisar dele Aqui no Totor Vamos entrar Com a L Vai lá L Se eu não me engano aqui tem uma banana Parece Se eu não me engano é Quer ver Não Não tem banana Então é Eu me enganei Ah não As coisas As coisas estão aqui, galera Vamos lá Vamos pegar o polvo Vamos mostrar as coisas pra vocês Agora apareceu lá Tá vendo Que apareceu A gente pega o polvo Puxa aqui agora Aí aqui vai ter o cogumelo aqui dentro Exatamente A gente pega o cogumelo Dá pra ir Como meu filho Muito bom Isso Isso aí Viu E agora A gente vem aqui Galera Nessa árvore Pega qualquer criança Pegar o arrow Que mesmo já tá aqui E a gente entra aqui Depois da gente entrar aqui Galera A gente tem que pegar alguém Que tenha paraquedas Né Então vamos Pegar aqui Onde tem paraquedas Pegar o Billy mesmo Que a gente já tem certeza Que ele tem Né E aqui você vai dar um Um pulo Pra tentar conseguir chegar ali E eu não consegui Vamos lá tentar de novo O lugar é muito ruim Galera Os paraquedas são muito Muito chatos Mesmo de você usar ele Mas vocês viram lá Que tem a folha Lá né Que precisa Então só é pular ali De paraquedas Pegar a folha De boa De Borest Na Quest Vamos lá Pegar o O Billy novamente Vou dar uma corridinha Aqui pra ver se Melhora Aê Pra frente Pra frente Que se anda E aqui a gente Conseguiu pegar Ele Já vem de Coisa aqui Já entrega ele E a banana Galera Agora está lá Do outro lado Pra gente pegar A banana A gente tem que pegar Um Fright Eu vou pegar o Bebê Triceratops Aqui E com ele Quebra Já fez o teste Né Quebrou aqui Foi lá pro outro lado Veio pra cá Passa com qualquer personagem Aí agora a gente pega Um rato Pra cheirar esse negócio E ele vai nos levar A banana Galera Exatamente O sato Cheira aí Vamos lá Ele vem pra cá Agora Cheira novamente Pra cá Agora E acha Minha banana Exatamente Acha uma banana aí Agora é muito simples Você pegar Qualquer personagem Pegar a banana Levar lá Pro Triceratops Pro Triceratops Não Pro Anquilo Anquilosauro E pronto Já está curado O Anquilozinho aí Comeu Novo E está aí Falta a gente Curar mais quatro Quatro Dinossauros Como eu falei pra vocês Galera aqui Está vendo O O O Golden Brick Que tem aqui Que a gente não pegou Lá nos Golden Bricks Era porque era do dinossauro Beleza Exatamente Exato Então É isso galera Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Favorito Se não é inscrito no canal ainda Sinta-se à vontade Pra se inscrever Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda demais O canal galera Indica o canal Pra um amigo de vocês Que vocês ajudam Mais ainda Beleza de creus A seus creus Então nos vemos No próximo vídeo Galerinha Valeu E Fui Tchau Tchau